Motorista de um carro filmou uma situação inexplicável na rua. Algo muito, mas muito estranho aconteceu com um bebê que estava dentro de um berço. Uma jovem garota acredita ter filmado anjos verdadeiros voando no céu. Assista a estes e mais outros vídeos inexplicáveis, que estão fazendo sucesso na internet. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este vídeo é totalmente sem contexto. Um homem americano relatou que estava trafegando com o seu carro pelas ruas de uma cidade americana. E se deparou com algo muito estranho. Ele então deu ré e resolveu gravar. Veja este homem paralisado. O motorista buzina. E o homem volta ao normal. É uma situação muito estranha. O que será que aconteceu com aquele homem? Será efeito de algum tipo de droga? Será algum tipo de doença? Ou é mais uma prova de que a Matrix está falhando? O que vocês acham desta filmagem? Consegue explicar essa situação bizarra? Essa próxima gravação também é muito estranha. A filmagem foi feita por uma câmera de uma vavaia eletrônica. E mostra um bebê dentro do berço. A mãe está logo atrás usando um notebook. E do nada isso acontece. Note que a bebê está em uma cadeirinha dentro do berço. E a cadeirinha vira em uma velocidade absurda. Veja que tem outra caminha balançando aqui no lado esquerdo do vídeo. Reparem que a caminha balança normalmente. E a cadeirinha da criança se move tão rápido que nem é possível ver o que aconteceu. Este vídeo é bastante confuso. E eu não consigo encontrar nenhuma explicação para o que possa ter acontecido. E vocês, o que pensam sobre esta gravação? Este vídeo está viralizado na internet. E mostra uma filmagem feita por uma jovem garota que acredita ter gravado Anjos no Céu. É, papá. Papá, mira. Mira, papá, papá, papá. Se ve como ángeles. Papá, mira. O que você acha? Será mesmo anjos? Montagem? Ou alguma espécie de ave? Este próximo vídeo foi registrado durante uma partida de beisebol. Veja se percebe algo de anormal na filmagem. Preste bastante atenção aqui neste círculo vermelho. Aparentemente é só algo branco caído no campo. Mas perceba que o mesmo se move e parece ser pernas de alguma pessoa andando. As pernas estão evidentes, mas cadê o resto do corpo? Esta filmagem foi transmitida ao vivo e isso descarta que ela seja uma montagem. Então eu vos pergunto como explicar esta filmagem. Música Este próximo vídeo foi gravado em um canteiro de obras. Um dos trabalhadores do local dotou algo bem estranho. E aí há uma chingada sombra que não é de ninguém. Não há ninguém aí. E aí há uma chingada sombra. E aí há uma chingada sombra. Veja estas sombras com silhueta humanoide. O que seria aquilo? Será que se trata de algo espiritual ou é apenas pareidolia? Este próximo vídeo também é muito intrigante. E tudo foi gravado por uma cânula de segurança que filma a sala de uma casa. Veja este vulto que surge na sala. A princípio dá a entender que é um inseto passando bem próximo da câmera. Mas aí o inacreditável acontece. O vulto parece ganhar forma, inclusive com silhueta humanoide. E depois se dissipa no ar. Como explicar isso? O que é 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 o que Esta próxima gravação é bem assustadora. Na filmagem mostra uma família curtindo o final de semana em uma cachoeira. Eles resolveram gravar um vídeo para registrar aquele momento em família. Porém, algo sem explicação aconteceu nesta filmagem. Veja esta mão que apareceu no ombro da mulher. Perceba que não tem ninguém ali do lado dela. A outra filha do casal está aqui no canto. Então de quem era aquela mão? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essas mãos misteriosas que aparecem com mais frequência em fotos. Se você não assistiu, eu irei deixar o link aí na descrição. E recomendo muito que você assista. Este próximo vídeo foi gravado por duas jovens americanas que passavam de carro próximo de um cemitério. Elas perceberam uma pessoa com uma atitude muito bizarra. As jovens, então, começaram a filmar aquela pessoa cavando o chão do cemitério usando as mãos. No outro dia, as jovens voltaram no cemitério e tiraram esta foto. Veja o buraco que aquela pessoa fez no chão, usando as próprias mãos. Essa é uma filmagem daquelas que nos deixa confusos. Dá um bug no cérebro. Pois o que faria uma pessoa cavar o chão daquele jeito? E aí, meus amigos, o que acharam dos vídeos de hoje e gostaram? Se sim, não esqueça de clicar no joinha. E gosta do canal e quer ajudar mesmo? Então compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. É muito importante também você assistir o vídeo completo, do início ao fim. Assim você ajuda a aumentar a retenção do canal e o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos. Conto com a ajuda de todos e até a próxima, se Deus quiser.